A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Deus saiu dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam a mim Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder 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 Como uma deusa Você me mantém Guarda um pedacinho De você Pra lembrar de mim A vida inteira Pede ao coração Não esquecer Nossas emoções E brincadeiras Sempre que você quiser Estou contigo Pra você desabafar O ombro amigo Num cantinho Num cantinho Num amor Numa cabana É possível acreditar Quando se ama Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração Quando o coração decide Não tem jeito Sonho que sonhei pra mim Sonho que sonhei pra mim Sonho que sonhei pra mim Fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar Nada poderá mudar O que está feito O que está feito Custe o que custar Só quem ama Não se cansa Não se cansa Não se cansa De esperar Como eu te amo Te amo Por isso tudo pode acontecer Por isso tudo pode acontecer Nada poderá mudar Só quem ama Só quem ama Não se cansa Não se cansa De esperar Custe o que custar Custe o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Custe o que custar Custe o que custar Só quem ama Só quem ama Não se cansa De esperar Como eu te amo Te amo Te amo Um dos maiores destaques Da música popular brasileira Há muito tempo Que ela não vinha No nosso programa E cada vez Ela vem cantando Melhor Cada vez mais bonita Cada vez Fazendo aquele show Que você gosta de assistir E você gosta de vê-la Aplaudindo aí em casa E aplaudindo aqui no auditório Rosana Tenta coisa pra dizer E a gente nem se fala Nem o toque Tudo vai ficando assim No barzinho da esquina Quase a gente se esparra Nem o toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz o tipo que me leva Faz de tudo Pra chamar minha atenção Atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer Que na fantasia do momento Quem de nós vai resistir Mais tempo Teu olhar procuro o teu Mais uma vez Não posso me compreender Nem o toque eu querendo Te dizer muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Nem o toque eu querendo Te dizer muito prazer Nem o toque eu Sonhando com você Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Faça a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir Mais tempo Meu olhar procuro o teu Mais uma vez Não posso me compreender Não posso me compreender Nem o toque eu querendo Quer dizer muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Nem o toque eu querendo Quer dizer muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Nem o toque eu querendo Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Nem o toque eu sonhando Quem o toque eu sonhando Queremos dizer Mais um prazer Se o foguete Se o foguete Se o foguete Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou E no meu olhar Nada, nada se alegrou Sinto me perdida Venha morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim E viver assim E que ainda é meu Eu já não consigo mais viver dentro de mim E que ainda é meu Eu já não consigo mais viver dentro de mim A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do ar Eu saio dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que roda No véu do luar Tão perto das lendas Tão perto das lendas Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém Você me mantém Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você sente O amor e o poder Guarda um pedacinho de você Pra lembrar de mim a vida inteira Pede ao coração não esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser Estou contigo Pra você desabafar o ombro, amigo Num cantinho, num amor, numa cabana É possível acreditar quando se ama Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide não tem jeito Sonho que sonhei pra mim Fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar o que está feito Custe o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Custe o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Te amo Te amo Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Faço parte de você Custe o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Nem que leve a vida inteira Nem que leve a vida inteira Eu quero ter você Custe o que custar Custe o que custar Custe o que custar Só quem ama não se cansa de esperar Como eu te amo Como eu te amo Te amo Te amo Te amo Cada vez ela vem cantando melhor Cada vez mais bonita Cada vez fazendo aquele show Que você gosta de assistir E você gosta de vê-la Aplaudindo aí em casa E aplaudindo aqui no auditório Rosana! Tenta coisa pra dizer Que a gente nem se fala Nem o toque Tudo vai ficando assim No barzinho da esquina Quase a gente se esbarra Nem o toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz o tipo que me leva Faz de tudo Pra chamar minha atenção Atenção Faz a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer Que na fantasia do momento Quem de nós vai resistir Faz tempo Seu olhar procuro o teu Mais uma vez Não posso, não posso me compreendem Tem o toque eu querendo Te ser muito prazer Tem o toque eu sonhando Sonhando com você Tem o toque eu querendo Te ser muito prazer Te ser muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Alho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir Mais tempo Meu olhar procuro o teu Mais uma vez Não posso me compreendem Tem o toque eu querendo Te ser muito prazer Tem o toque eu sonhando Sonhando com você Tem o toque eu querendo Ser muito prazer Tem o toque eu sonhando Sem o fogo que eu querendo Sem o fogo que eu querendo fazer Sem o fogo que eu querendo dizer Queremos dizer mais um prazer Sem o fogo que eu querendo fazer Sem o fogo que eu querendo fazer Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo Que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou E no meu olhar Nada, nada, nada se alegrou Sinto-me perdida Venha me dizer sorrindo Venha me dizer sorrindo Que você brincou E que ainda é meu Só meu Só meu O seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim E viver assim é quase morrer Venha me dizer Venha me dizer sorrindo Venha me dizer sorrindo Que você brincou E que ainda é meu Só meu Só meu O seu amor E que ainda é meu Só meu O seu amor E viver assim E que ainda é o seu amor É o seu amor E que ainda é meu E que ainda é meu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E me desci, é possível